e como eu sei que você tá doidinho para fazer uma grana no pics jogando se divertindo eu vou te mostrar um novo aplicativo simples para você fazer dinheiro todo dia somente jogando Ok então vem comigo assistir o vídeo até o final para você conhecer esse super lançamento e sair desse vídeo aqui já ganhando dinheiro que se você seguir o passo a passo você já consegue solicitar o seu primeiro saque hoje tá bom vamos então como é que funciona o aplicativo até inicial dele é essa conta daqui quando você fizer o download primeiro você vai ter que liberar a o botão de saque para sacar você vai clicar no botão pics e aquele vai pedir para você fazer o login com a sua conta do Gmail não vai ter esses dois vez em um vídeo você vai clicar cria a conta com Gmail depois você vai clicar ali ó naquele luck draw vai ter um botãozinho você clica e aí ele vai abrir para você essa roleta aqui ó abriu a roleta você tem que girar seis vezes para poder liberar o botão de saque essa roletinha aqui você pode girar 25 vezes todos os dias você pode ganhar ponto de saque ou você pode ganhar outros itens aqui como energia diamante e aquela notinha ali de dinheiro e aí feito isso você já liberou o botão de saque eu aconselho você girar as 25 vezes aqui todos os dias para você pontuar mais dentro do aplicativo e conseguir sacar muito mais rápido e acho que continuar mostrando aqui como é que funciona já deixa o like aí para você fortalecer o canal vão bater 500 likes nesse vídeo aqui se se inscreve no canal se você é novo se você é novo por aqui seja muito bem-vindos estamos uma 400 mil inscritos e me segue lá no meu Instagram que é esse daqui porque todos os dias através dos Stories eu tô fazendo brincadeiras valendo pics para poder ajudar vocês aí então me segue lá e acompanha histórias todo dia além do conteúdo que eu tô publicando lá também se eu sair na rua para poder pagar a conta de luz das pessoas que me seguem então se você não viu esse vídeo é esse aqui ó tá na tela vai lá no Instagram assiste tá bom então vamos lá galera aqui em cima eu vou mostrar da esquerda para a direita para vocês a gente tem aqui um carrinho né nesse carrinho você pode remover os anúncios coisas que eu não aconselho para vocês colocar dinheiro aqui nesse aplicativo usa o aplicativo no modo gratuito aí que você dá para você consegue ganhar dinheiro beleza e aqui é o seguinte ó você pode assistir 12 anúncios por dia Ok você vai ganhar oito pontos por cada anúncio assistido você pode assistir 12 anúncios por dia e ganhar três diamantes e também ali 5 energia com 15 anúncios por dia cada anúncio que você assiste é aquele ponto que tá ali ó mais oito mais três mais cinco tá bom voltando aqui então a gente tem a roleta que eu já mostrei temos aqui um baú também que você pode estar abrindo esse baú de tempos em tempos beleza e esse baú ele dá pontos para você sacar também vou clicar aqui só para vocês verem que tá contabilizando lá em cima a gente tá com 44 pontos vou abrir aqui rapidinho e mostrar para vocês o tempo né que ele demora para você poder abrir um novo baú pronto vamos ver aqui quantos pontos a gente vai ganhar ganhamos 12 pontos e aí ó daqui 40 segundos 30 segundos eu posso abrir de novo e pontuar mais lá do lado direito ele tem tipo um eu sei como é que chama aquilo ali uma prancheta E aí você pode coletar pontos aqui também tá vendo o look draw mais 15 é tipo assim se você gerar todas as roletas né as 25 vezes você pode vir aqui assistir um anúncio ganhar 15 pontos se você passar do nível 15 vem cá assistir o anúncio ganhar mais 15 pontos do lado aqui também tem outras tarefas ó de nível a partir do nível 5 você já vai coletando ponto aqui beleza temos aqui embaixo a um negocinho de item do jogo né pode se chamar de item que o pincel e aí você pode ir comprando né conforme você vai liberando aí os níveis você pode ir comprando aqui com aquele dinheirinho né que a gente ganha lá em cima então esse dinheirinho ele serve para comprar itens do jogo vamos para o jogo né ó vou apertar aqui aqui em play para vocês verem como é que ele funciona Ok é que é o seguinte o que que a gente tem que fazer a gente tem ali um pincel e a gente vai andar com o pincel para poder estar coletando aqui os dinheirinhos ó subir tudo passei o nível simples assim não tem segredo ganhei 100 pontos mais três de dinheirinho aqui para poder trocar o meu pincel se eu quiser eu posso assistir um anúncio para coletar o dobro de ponto e eu recomendo que você assista o anúncio para ganhar o dobro de ponto porque dessa forma você vai sacar muito mais rápido que no aplicativo os valores maiores tá então eu vou assistir aqui porque eu não sou bobo na vez de ganhar 100 pontos eu quero ganhar 200 e olha aí ó vai contabilizar para gente ó 200 pontos mais três de dinheirinho posso clicar em Ok e aí eu posso ir para o próximo nível Lembrando que cada nível que você joga aqui ele consome dois de energia tá então ali ó tava com 30 a gente tá com 28 a cada 15 minutos ele renova uma energia e se você quiser mais energia você clica aqui aqui no mais ó ele vai direcionar você para essa parte onde você pode conseguir aqui vai cinco vezes 15 mas só vai botar o resultado aqui para nós você consegue esse tanto de energia aqui todo dia só assistindo os anos e aí acabou energia tanto do anúncio quanto essa aqui você espera os 15 minutos que ele vai retornando as energias aí para você beleza então para sacar pessoal é o mais simples aqui do aplicativo vocês vão clicar aqui em pics aqui você vai clicar em active now Ok eu deixei para ativar essa parte aqui aqui junto com vocês além dessas formas de ganho aqui esse aplicativo tem uma outra forma de ganho eu já digo para vocês essa empresa paga certinho então pode usar aí que você vai conseguir sacar ó só na demonstração do aplicativo a gente já tá com 456 pontos frisa essa pontuação que guarda você tem um sistema de indique ganho se você quiser convidar os seus amigos você pode inclusive quem quiser colocar o código do canal clica aqui nesse botão enter the code digita o código do canal aí o código do canal você vai botar aquele ali embaixo h4fbnb a você vai digitar ele aqui nesse campo em branco vai clicar ali que você quer ser convidado e esse já vai ganhar uma pontuação então você pode convidar os seus amigos também se você quiser tem aqui o invite event né que o evento de convite quanto mais pessoas você convida mais pontos você ganha como eu sei que muitos de vocês não convidam não tem pessoas para convidar então nem vou frisar nessa parte aqui vamos lá para o saco vou voltar aqui vou clicar no botão o it draw esse aplicativo você pode sacar tanto via pics quanto via PayPal eu não gosto de sacar no PayPal nesse aplicativo aqui porque tem taxa então tipo assim ó saquei r$ 50 PayPal ele come uma taxa o pics não saquei r$ 50 recebo r$ 50 estão clicando aqui no pics saque mínimo um real com 3 mil pontos gente em menos de meia hora você faz esse três mil pontos aqui tá você pode sacar também 2 e 50 com 6 mil pontos e o saque máximo é de 25 reais com 50 mil pontos não é impossível chegar nesse 50 mil pontos aqui se você jogar todo dia esse joguinho aqui você consegue sacar esse valor aqui tranquilamente Beleza então se você gostou do aplicativo lançamento fresquinho aplicativo fácil para você ganhar dinheiro de mais fácil que isso aqui eu não sei é só deitar e dormir é muito fácil tá então quem quiser baixar quem quiser jogar quem quiser ganhar dinheiro com ele o link vai estar aqui no comentário fixado é só você você clicar você vai lá no meu site lá no site você tem um link do download do aplicativo é só você até o final e clicar nesse botãozinho aqui tá bom se você não gostou não tem problema eu vou indicar aqui mais alguns aplicativos para você baixar mas antes quero dar um salve da galera que chega cedo o canal quem quiser ganhar salvo tem que ser inscrito e tem que sendo as primeiras pessoas a comentar e agora sim vou deixar dois vídeos aqui para você poder assistir conhecer outros aplicativos e poder ganhar dinheiro com eles todos os dias vou ficando por aqui grande beijo grande abraço e te vejo no próximo vídeo desse canal lindo maravilhoso fui